Olha, Mundo das Tintas. Ah, Mundo das Tintas primeiro. Então tá, vamos lá, Mundo das Tintas é um galão de 15 litros, é isso? 15 litros. 15 litros. Que rufem. Atenção, atenção, atenção. Os tambores da banda do... Mais um pouquinho de atenção. Patrícia Crispim. Patrícia, na cor branco ou gelo, você pode escolher. Você escolhe, você escolhe. Lá no Mundo das Tintas, pode passar aqui no Grupo RCN, retirar o seu voucher e retirar a sua lata. O que é voucher? Tem que explicar pra turma. É verdade, né? Né? Voucher. Voucher. Segui agora, né? É chique, né? Voucher. Chique, né? Você tá muito chique, né? Você não come pão com mortadela, Mário? Como sim? Você come croissant, né?